Depois que eu assumi os cabelos brancos, o que mudou na minha vida foi reaprender a me vestir com cores, aprender a me maquiar com cores, a lidar com outros tipos de produtos, né, para o cuidado específico. Oi, tudo bom, Fê? Tudo bom, e você? Tudo ótimo. E aí, o que te trouxe aqui hoje? Maquiagem para um momento especial. Réveillon, com a família que eu não vejo há muito tempo, no Brasil todo. Ai, que legal. Eu gosto de maquiagem com cor, hoje, né, agora com os cabelos mais claros, brancos. Você aderiu muito nova aos cabelos brancos? Como é que foi? Fazer uns dois anos que eu já assumi o cabelo branco. Eu gosto de um make mais natural, tá, mas como você tem o cabelo branco, como você mesmo disse, você tem que trazer um pouco mais de cor para a maquiagem. Eu vou trazer um pouco de cor na boca. Eu gosto muito de usar esse produto aqui, da linha Cronos, de Natura. Ele tem efeito detox. Ele é um hidratante com efeito detox. Então, conforme você limpa a pele, ele já está fazendo uma desintoxicação na pele. Bom, o segundo passo para uma maquiagem perfeita é o uso de um hidratante. Então, vou usar em você esse hidratante da linha Cronos, de Natura, que ele tem uma textura em gel. Então, ele não deixa a pele oleosa. Eu sempre gosto de aplicar produtos em creme com pincel de seda sintética. Essa região dos olhos é bom aplicar sempre para cima. Depois da pele hidratada, a gente já passou pelo primeiro passo da maquiagem, que para mim é o mais importante. Uma pele preparada segura a maquiagem a festa inteira. Eu vou usar em você também uma base que eu adoro, que é a linha Radiance. Ela tem um efeito iluminador, então vai deixar a sua pele iluminada. Segundo passo da pele bem feita é o corretivo. Para quem tem já algumas marquinhas de expressão, os produtos cremosos é a melhor opção. Então, pele já pronta. Agora nós vamos para o blush. Um bronze e um rosa queimado. Eu gosto primeiro de aplicar o bronze, tá? Eu sempre uso esse pincel chanfrado e venho aplicando nesse movimento, trazendo pelas têmporas, subindo. Aplicar também nessa região da testa. Aí eu venho com o blush rosado só na maçã. Isso traz um aspecto mais natural, de queimado real de praia. Eu vou usar um lápis preto, só na lateral. Aí eu vou carregando para cima. Vou usar em você essa palheta de nudes clássicos. Eu venho no canto externo. No mesmo tempo que eu aplico, eu estou quase esfumando pela forma que eu estou dando as leves batidinhas. Agora eu venho com esse lado, esfumando essa sombra. Agora eu vou pegar essa sombra mais clara. Eu venho com essa daqui, deixa eu combinar super no canto interno dos olhos. Uma dica legal é usar a máscara à prova d'água. Então eu vou indicar essa da linha da Natura Una também, então ela é para volume intenso. Essa escovinha é menorzinha, deixa eles mais penteadinhos, mais naturais. Então eu venho aplicando. E ainda. A gente pode optar tanto por batom, o vermelho mais fechado, ou o vermelho mais aberto. Eu prefiro o mais aberto. Eu também. Então eu vou te dar uma dica, que é maravilhosa, é usar um lápis. Sempre procura um lápis no tom do batom. Eu venho desenhando o seu lábio. É quase marcar um X, ó. Os lápis de Natura, eles vêm, sabe com o quê? Com pincel. Amei. Eu sempre gosto de aplicar o batom vermelho com pincel, porque ele fica mais perfeitinho. Parece que ele dura mais. Também. Vou te dar uma dica agora, de colocar um batom um pouquinho mais escuro nas extremidades. Isso dá uma aumentadinha no lábio. Antes do último passo, eu vou te dar uma outra dica. É sempre ter um produto cremoso que ajude a iluminar alguns pontos na pele. Então primeiro eu pego, então venho dando leves batidinhas na parte superior dos lábios, que também ajuda a aumentar. E agora, pra finalizar a maquiagem, a gente precisa secar alguns pontos na sua pele. O Blurme, ele é um produto cremoso que traz essa matificação, né? Você pode aplicar com o pincel ou aplicar com o próprio dedo. Testa, nunca pode, tá? Brilhar. Olha como já secou. É incrível. Esse produto, juro, parece mágico, assim. Aqui nessa região, eu nunca aplico direto o produto pra não aplicar muita quantidade. Dá uma olhadinha no espelho. Olha. Gostou? Adorei. Vou arrasar no me beão, hein? Com a pele bonita. Com a pele bonita.